E na estreia do programa de hoje, aqui em Coletiva.tv, nós vamos conversar com ele, que é jornalista, escritor, produtor, sócio-diretor da Falange Produções, formado em jornalismo pela PUC, trabalhou 33 anos para órgãos de imprensa do grupo RBS Diário Gaúcho, Rádio Gaúcha, também o Jornal Zero Hora, foi colunista, repórter, editor, também apresentador, comentarista, âncora, trabalhou grande parte do tempo com assuntos ligados na área da segurança pública. E é isso que traz ele aqui hoje. Eu estou ao lado de Renato Dornelis. É um prazer, Marcia, estar aqui. É um grande prazer estar aqui, nessa novidade da Coletiva. Estreando hoje, que memórias RS. Eu quero saber se a tua memória vai bem. Ah, ainda está funcionando bem. A gente vai exigir muito dela hoje, porque a gente vai relembrar um fato que a gente pode dizer e falar parou Porto Alegre, né? Com certeza. Com certeza. Foi um dos fatos, assim, que eu diria, acho que em toda a história de Porto Alegre, um dos fatos que mais movimentou a cidade, porque, claro, houve outros fatos importantes, mas localizados, né? Em determinados pontos da cidade. Esse não. Esse foram por várias ruas, por vários bairros da cidade. Vamos dar umas pistas antes da gente entrar e entregar o jogo. A gente está falando de uma história que começa dentro do hospital, do presídio central de Porto Alegre. E ela termina onde, Renato? Ela termina no principal hotel da cidade naquela época, que era o Hotel Plaza São Rafael. Em que ano que a gente está? Em 1994. Vamos testar a memória dele? Vocês fiquem aqui com a gente e acompanhem todos os detalhes, os bastidores que o Renato vai nos trazer dessa cobertura que ele acompanhou em loco. E eu vou começar perguntando, então, o que tu estavas fazendo no dia que Porto Alegre começou a parar para acompanhar o que chamam de pulga cinematográfica? Essa é a frase que a gente encontra várias vezes quando a gente vai se debruçar sobre esse tema, que foi quando o Melara escapou da prisão e acabou invadindo, junto com comparsas, o Hotel Plaza São Rafael. Certo. Foram dois dias, né? Então, é uma série de fatos. Quando iniciou o motim, que foi na tarde, numa quinta-feira, dia 7, 7 de julho de 1994, eu estava no prédio da redação, mas naquela época eu trabalhava no setor de pesquisa do jornal, no banco de dados. Da Zero Hora, né? Da Zero Hora, exatamente. Da Zero Hora. Da Zero Hora. Jornal Zero Hora. E eu sempre digo que eu fui a pessoa que, ao mesmo tempo, todo mundo achava que eu tinha que estar naquele fato, mas, oficialmente, eu não deveria estar naquele fato. Fala mais sobre isso. Certo. Justamente naquela virada de 93 para 94, foi o período assim que eu fui afastado da redação, colocado no setor de banco de dados. Mas, creio eu, sincero, creio eu, foi pelo fato de que eu assumi naquele ano a presidência do Sindicato Jornalista do Grande Sul, então, fui retirado da redação, temporariamente, fui para o setor de banco de dados. Mas, entre todos os repórteres que, naquela época, estavam trabalhando, eu era o mais experiente nessa área de segurança pública, eu era o mais experiente. Entre julho de 87 e janeiro de 88, foram três notícias que eu cobri. E também porque eu vinha, já há algum tempo, fazendo estudos em cima da organização criminosa que tinha sido criada dentro dos presídios, na época chamada de Falange Gaúcha. E aí, tu estavas ali dentro da redação, como é que começa a circular essa notícia de que está acontecendo alguma coisa? O que estava acontecendo? Como é que chegou até vocês? Eu lembro que, na editoria de polícia, naquela época, havia um rádio que captava as frequências da Polícia Civil e da Brigada Militar. E, quando foi dado o alarme do motim, obviamente, uma viatura falando com a outra, o pessoal falando com a Central, tanto a Civil como a Brigada, aquele deslocamento em direção ao presídio central, porque o hospital penitenciário ficava em um dos prédios ali do presídio central. E aí, claro, houve o alarme na redação e a notícia se espalhou ali. E aí, claro, naquela emergência chamam os repórteres, convoca ali quem é que vai fazer essa cobertura, mas o Renatinho está lá, fazendo o quê? Pesquisa. Exato. Ele está de castigo, de castigo, fazendo uma pesquisa, mas foi um castigo bom, depois é que vai se revelar que foi um castigo. Mas, naquele momento, como é que fica o repórter nato e o sangue fervendo e... Fervendo. E aquela vontade até de implorar, me deixe aí, por favor, me deixe aí, porque essa é minha também, sabe? Isso tem que ser meu também, essa cobertura tem que ser minha também. Mas, foram outros repórteres, mas assim que terminou o meu expediente, não fui para casa, obviamente. Vamos explicar, explicar, falar, contar. Para o nosso público, muitos estudantes, eu imagino que vão ter curiosidade de assistir a gente, assim, então, caro estudante, foca, nossos amigos, estagiários, é isso que acontece. Esse é o momento, aquele momento que você sente assim, é isso que eu quero fazer da minha vida. está pegando fogo lá no presídio, os caras estavam armados, fazendo reféns, era perigoso, era difícil. Tu não estás nem entre os repórteres que estão indo para lá, mas o que o jornalista nato faz, Renato? Bom, o jornalista nato, aquele que tem veia jornalística, aquele que tem jornalismo no sangue, não adianta, ele não, se eu fosse para casa, eu não ia conseguir dormir, eu não ia conseguir, talvez, nem me alimentar, nem estar naquela ansiedade. A cabeça estava lá, então, vai para lá. Vai para lá, primeiro momento, fico no presídio, mas na parte externa, ali até onde a maior parte dos jornalistas pode chegar, porque alguns até conseguiram se aproximar mais, mas a maioria ficou lá de fora e é ali que eu fiquei. E ali dentro começa, então, efetivamente, claro que em todo, uma confusão armada, uma apreensão muito grande, porque nesse momento em que eles tomam os reféns, se cria uma comissão, uma cúpula que está negociando, conversando com eles e, ao mesmo tempo, a imprensa está chegando, já tem curiosos por ali, como todos os casos, as pessoas estão vendo ali a movimentação da imprensa e aí eles começam a fazer exigências. Exato. O botinho foi iniciado por seis presos, seis apenados, que estavam por um motivo ou por outro no hospital pretenciário, mas dava para ver que era tudo muito bem combinado, porque foi uma série de ações rápidas, cada um pegando o refém aqui e ali. E aí a imprensa já está lá, bom, naquele momento, o rádio, sempre acompanhando, vamos recapitular, a gente está falando de 29 anos desse episódio, então, assim, não temos internet, celular, conta sobre o celular. Pois é, eu me lembro que os repórteres da Zero Hora estavam com, tinha dois celulares à disposição, mas que eram aqueles primeiros modelos, um tijolão, um celular assim que podia servir como arma, se jogasse em alguém, você fazia a pessoa desmaiar, que era muito grande e pesado o aparelho. O famoso tijolão. O tijolão, exato. Tijolão. E era o que tinha na época e eram os primeiros que estavam chegando por aí, quer dizer que... Na tua lembrança, talvez uma das primeiras coberturas assim que foi utilizada, né? Exato, acho que eu acredito que talvez tenha sido até a primeira, porque era uma época que as pessoas não tinham celular, né? A empresa tinha dois, mas jornalistas não tinham celular. A RBS deixou alguns reais naquelas ligações, assim, então, para os repórteres, né? Para as entradas ao vivo. E até porque tanto quem ligava como quem recebia pagava. Pagava, exatamente. E em que momento ele, então, se descobre que, na verdade, todo aquele motim serve para levar o Melara para lá? Exato. Houve uma primeira negociação, que foi uma telefonista, que desmaiou uma telefonista do hospital, e aí, então, eles ofereceram, a gente libera a telefonista, mas a gente precisa que tragam lá do pavilhão B o Chardozinho e o Bicudo, dois outros presos, eram do grupo do Melara, houve essa troca. Aí o Bicudo foi um dos que assumiram o comando ali, né? O Bicudo e o Fernandinho ficaram liderando naquele primeiro momento. E aí chama a atenção que um, eu acho que alguém da SUSEP ou do presídio, não, do presídio, o diretor do presídio, disse, olha, e agora não adianta pedir mais ninguém que a gente não vai liberar mais ninguém para ir para onde estava ocorrendo o motim. E o Bicudo respondeu para ele, olha, aqui no presídio tu manda, mas de outra casa não é contigo. Ou seja, já deu a dica que eu pedi alguém de outra PTCR, de outro presídio, de outra prisão, já deu a dica. E não demorou muito, eles exigiram, olha, queremos o Melara e o Linha aqui, até antes de exigir os carros para fuga, eles exigiram que levassem para junto deles o Melara, que era o maior líder do sistema PTCR, e o Celestino Linha, que era uma espécie de braço direito do Melara. Então, está ali, acompanhando toda essa movimentação, repórteres de TV, de rádio e o de jornal, né? Como é que era a movimentação deles, assim, a TV já estava entrando no ar, o sinal, era porque daí é praça, né? Então, tu precisa da espera, do ok, para ver se tu consegue entrar naquele momento. Tem essa lembrança, assim, dessa movimentação da imprensa? Eu me lembro que em determinado momento deixaram alguns profissionais entrar, eu me lembro da fotógrafa do Cielfer, lembro do Alexandre Bach, que era da Zero Hora, não importa, mas eu me lembro também das TVs, a RBS TV e a TV educativa entraram com câmeras e elas até captaram algumas imagens importantes dentro desse tema. tem um momento que um dos amutinados, o Bujigão, você foi captado pela TV, ele grita, adianta, olha, se não trouxerem o Melara em tanto tempo, não lembro exatamente o tempo, em tanto tempo nós vamos começar a matar aqui dentro. Então, eles estavam fazendo graves ameaças, teve hora que levaram o diretor do hospital PTCR até a janela com uma arma na cabeça, isso tem registro de imagens, de fotos, levaram ele até ali e ele falou com repórteres que tinham conseguido entrar e se aproximar do prédio, foram liberados e ele conseguiu, e ele até chamou atenção para o cuidado das pessoas que estavam falando, mas eles se referindo às autoridades, não à imprensa, porque lá dentro, lá dentro, os amutinados e os reféns estão acompanhando os acontecimentos lá de fora pelo rádio, rádio transmitido ao vivo, direto. Vamos recapitular assim também, que é claro, toda cobertura dessa grandiosidade, o papel da imprensa é muito importante, mas a imprensa foi muito porta-voz, porque era parte da exigência dos criminosos, que a presença da imprensa, para garantir a vida deles mesmo, e essas exigências foram sendo feitas, a imprensa serviu de ponte também, né? Também, exato, por isso que alguns profissionais conseguiram entrar e ficar por exigências, exigências dos amutinados. Na mentalidade deles, perante a imprensa não haveria execução, não haveria... Tu tens essa recordação, existia segurança do profissional da imprensa, colete à prova de balas... Nada, naquela época não havia colete à prova de balas, não se usava colete à prova de balas, não se usava nenhum equipamento que desse segurança. Imagina, está dentro de um presídio, no meio de um motim, ali totalmente aberto a qualquer coisa que pudesse acontecer. Com certeza. Como acabou acontecendo depois, inclusive, né? É, verdade. E aí o Melara, então, chega... Isso, chega o Melara e o Lin, e aí foi só a questão de esperar a hora de fugir. E tu lembras, assim, bom, a essa altura, então, já estavam sabendo, o Melara estava lá, os carros que eram exigências dele já estavam prontos, né? E o combinado era, tem toda essa questão também que aparece fortemente, quando se relembra essa história, que eles empreenderiam fuga e ninguém iria atrás deles. Ninguém. Exato. E aí o que acontece? A polícia militar, isso eu vim a saber agora, durante a gravação do documentário, que eu vim a saber, até pelo comandante do choque da época, que eles haviam sabotado os carros. Primeiro, invertido o marcador de combustível. Marcava com os tanques cheios, mas, na verdade, estavam quase vazios. Eles haviam usado uma tinta fluorescente em cima dos carros, pintado cruzes, para que o helicóptero, do lado alto, conseguisse enxergar os carros e vendo o rumo que eles estavam tomando. E isso, dois exemplos. Não sei se houve também sabotagem com pneu, porque um dos carros, logo que iniciou a fuga, já o pneu já estava vazio. E desse momento que eles estão por partir, a polícia já vai atrás dele, parte da polícia já sabe que vai seguir ele. Como é que funciona a empresa? Como é que foi naquele momento? Porque já se sabia que provavelmente se separariam, teriam rotas diferentes. Você tem essa recordação, assim como, bom, uma equipe vai, outro profissional vai ali? É, foi meio assim, como é que eu vou dizer, meio sem definir, sem planejamento. Porque não havia como se comunicar. Pelo calor da hora. Exato. Não havia também como se comunicar, e até estava com uma tensão, um aponto no outro, não tinha como se tivesse um celular naquela época. Seria fácil, olha, vai tu para lá, tu para cá. E tanto que um dos carros acabou sem acompanhamento, porque alguns foram atrás do carro que seguiu para a Zona Leste, junto com o comboio de vetores policiais, outros seguiram o carro em que estava o Melara, mas quando esse carro estragou ali na Avenida Ivo Porcel, parou todo mundo ali e o outro carro passou na frente e seguiu em frente sem perceber. Essa parada, Ivo Porcel, é muito emblemática, porque ali se perde vidas, né? E, inclusive, o diretor do próprio hospital é baleado, né? Exatamente. E as reféns estão no carro, né? Inclusive, elas gritam, tem refém aqui, porque é o momento que tem uma troca de tiros, né? Exato. E a imprensa também está exposta ali, inclusive, né? Está todo mundo perto ali, inclusive até pelas fotos que foram tiradas. O que acontece nesse momento? O carro tem uma pane, o carro estava com o bicudo dirigindo. Tem uma pane ali no Ivo Porcel, o bicudo salta do carro com uma espingarda 12, corre e sai e foge na escuridão, começa a pular muro e foge a pé. Conseguiu escapar, né? O carro fica ali parado e aí o diretor do hospital tenta assumir o volante. Só que, quando ele entra no volante, ele leva um tiro nas costas e, muito provavelmente, o tiro veio de fora. Até porque não teria porquê os amontinados atirarem nele se ele dirigir o carro. Então, vem um tiro de fora e atinge. Aí, ele comunica que não está conseguindo se mexer e ele é tirado do carro e aí que tem aquela imagem dramática, né? A foto do Célio, do Célio, ele no asfalto, deitado, com os braços abertos, sem poder se mover, sem uma foto muito dramática. Sim, e a lesão, a consequência do tiro foi realmente ele fica paraprético, né, Renato? E até, numa das pesquisas que eu fiz, vasto material que a gente pode encontrar na internet foi, tem justamente essa imagem, é matéria de cinco minutos no Jornal Nacional, né? Sim, exatamente. O que que tu lembras, assim, de veículos aqui do Rio Grande do Sul? O que que estavam presentes? Os principais, eu posso dizer que estavam todos, né? Todos os reputados principais, os jornais, todos. As rádios, eu me lembro bem da Guaíba e da Gaúcha. As TVs, eu me lembro, TVE, RBS TV, USBT, praticamente todos. E eram, assim, mais de uma equipe ou uma equipe que depois rendia a outra? Como que era a carga horária, assim, dessa... É, cada veículo tinha determinado número. Eu me lembro porque a Zero Hora tinha bastante profissionais. A Gaúcha também tinha, pelo menos, dois repórteres sempre ao vivo, dois... Dois pontos. Dois pontos. E outras, claro, outras... Eu me lembro, no SBT, a Cristiane Finger, né? A Cris Finger, que ficou praticamente quase todo o tempo lá. Tu falas da Cris Finger e essa é, na verdade, a deixa que a gente encontra também. Nós entramos em contato com a Cris Finger e ela gravou um depoimento sobre essa cobertura, sobre a participação dela. E a gente reforça aqui, inclusive, uma mulher que estava, naquela época, acompanhando esse motim que gerou tanta repercussão na cidade. Então, a gente vai ouvir agora o que conta a Cris Finger sobre esse episódio. Aquela foi a noite mais fria de um inverno também muito rigoroso no Rio Grande do Sul. Foi tão frio que, em um determinado momento, um policial militar que estava na frente do presídio ficou com pena de mim e tirou a capa dele e resolveu colocar aquela capa grande de lá em cima de mim, dizendo, Guria, tu precisa mais do que eu, porque eu estou ali na guarita, bem quentinha. Realmente foi o motim dos motins. Eu descobri várias rebeliões. Tenho certeza, foi o maior movimento, com maior cobertura de imprensa, com maior movimento de parentes. Ou seja, uma parte importante da história da segurança pública do Rio Grande do Sul. Todos os veículos de comunicação estavam representados, tinham equipes ali fazendo a cobertura. Eu vou esquecer de vários, mas lembro bem do Felipe Vera, dos Ides Marins e, principalmente, do Renatinho Dornelis, porque ele sempre foi uma referência na área da segurança pública. Uma pessoa que eu sempre consultava e que me ajudava a entender como é que eu deveria levar as matérias, entender os contextos. Outro momento importante foi na saída. Na verdade, alguns jornalistas foram levados para dentro do pátio do presídio, para a hora em que os presidiários com os reféns sairiam com carros que a gente sabia iam estragar logo em seguida. Nós fomos usados como uma espécie de escudo humano. Já na saída, um dos carros estragou, atolou e não conseguiu sair do presídio, do interior do presídio. E ali mesmo começou um tiroteio. E eu fiquei, por inexperiência, contando quantos carros, quantos reféns, quem estava saindo. E a bala comendo. Aí o meu cinegrafista, que era bem mais experiente, me jogou no chão, literalmente, e disse, fica aí, guria, porque está dando um tiroteio, está comendo bala para tudo quanto é lado, é muito perigoso. E eu aprendi essa. A cobertura continuou com a gente, acompanhando alguns dos carros. A minha equipe acompanhou o carro do Melara, que foi o que entrou no Hotel Plaza São Rafael. Nós não pegamos este momento, mas chegamos logo em seguida. E aí foi mais uma etapa de uma novela incrível, cinematográfica, aquela imagem do carro dentro do hotel. Nós ficamos a madrugada inteira, e aí eu pedi para São Paulo que me enviasse alguém para me ajudar a cobertura, porque ela foi ininterrupta até aquele momento. E eles mandaram uma repórter que chegou cedo, no dia seguinte, e ela ficou no meu lugar. Eu fui para casa, tomei banho, dormi um pouquinho, e acordei e pensei, não, eu tenho que voltar lá, porque isso é muito importante. Quando eu voltei, essa repórter que tinha vindo de São Paulo, resolveu ir tomar um café. E foi neste exato momento que o Melara e o restante se entregou. Na verdade, eles deixaram o Plaza, e eu fiz a cobertura do encerramento, de quando houve a rendição desses presidiários. Ou seja, a repórter veio de São Paulo até aqui e voltou para São Paulo sem participar da cobertura. Isso é muito, 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 muito interessante. E, por fim, o que eu mais me lembro de toda essa cobertura, era o clima de companheirismo, o clima de solidariedade entre os jornalistas. Todos nós sabíamos que éramos concorrentes, mas também que éramos colegas. E assim, a gente aprendeu que trabalhando junto, a gente trabalha melhor. Além disso, houve uma grande mudança na segurança dos presídios aqui do Rio Grande do Sul, a partir dessa experiência, uma vez que tudo isso foi realmente muito mal pensado, muito mal negociado. E me parece que deixar os caras saírem do presídio foi a pior das opções, com resultados realmente trágicos. Espero que vocês tenham gostado, assim, desses bastidores. E fico sempre à disposição para contar histórias sobre o jornalismo. Beijo! Muito obrigada, Cris, pela tua participação, por esse depoimento, que nos leva um pouco à cena, né? Como o Renato está relatando aqui. E outra frase que tu colocaste há pouco, que me lembra, assim, que tu citou, assim, a disputa, certa concorrência entre brigada e polícia cívica. Como é que era a concorrência entre os jornalistas? Não, fatos assim, eu participei de iguais, cobertura de motim, a rivalidade não era tão grande, exato. Até porque também, ali, dificilmente tu ia conseguir uma informação coletiva, porque estava todo... Aliás, exclusiva, desculpa. Porque estava todo mundo junto. Então, o pessoal até se ajudava, né? Nós nos ajudávamos, nos ajudávamos com troca de informações. Nesse momento, assim, e até pela dificuldade de trabalho, então, a gente somava em vez de tentar. Eu acho que essa é uma vivência muito bacana, assim, de quem vai para a rua, né? Em coberturas, assim, porque a gente sabe que as empresas, elas têm, né? Elas correm atrás de números, elas têm patrocínio, enfim, tem todo um mercado de business mesmo, né? Exato. Então, tu tem que ter... Tu tem essa rivalidade, mas realmente não existe, né? Assim, no campo, quando a gente está em pauta, né? Mas deixa eu só fazer um reparo, eu estou falando pelos jornais, né? Mas rádio, como tem a questão da instantaneidade, ou de informar primeiro, daí sempre tem, né? Na verdade, porque sempre quer informar, dar informação antes. Sim, ou segura a fonte na hora da entrevista ali, a fonte vai entrar ao vivo para a rádio, mas aí fica mais um pouquinho aqui comigo, né? E sabe, então, entre as rádios, sim, entre as rádios sempre tem aquela rivalidade, porque é uma questão de quem vai noticiar primeiro, né? Vamos retomar aqui a história, então. Melara vai para a Ivi Corcel, para o carro ali, troca de carro, como ele vai trocar mais duas vezes depois, né? Ao todo foram quatro carros, quatro carros que ele precisou trocar. Numa dessas trocas de carro, é um carro da RBS TV? Isso, é o segundo, esse ali na Ivi Corcel é uma parati da RBS TV entregue para o grupo. Aí eu não sei, isso eu não consegui descobrir até hoje, se esses carros também passaram por sabotagem ou não, porque essa parati acaba estragando lá no momento que eles passavam ali perto do Parque Farroupir, do Parque Farroupir, do Parque da Redenção. Que é onde eles pegam, inclusive, o comunicador. Exato. Aí, no momento em que, quando estraga a Parati, os amotinados, nesse carro estavam, o Bicudo tinha fugido a pé, então ficaram o Melara, o Celestino Linho e o Fernandinho. E as duas estagiárias, como o diretor havia sido baleado, ficaram as duas estagiárias de psicologia. De psicologia. Exato. E aí eles trocam, querem um tempra da Polícia Civil, mas o delegado Nelmo Bonnet, que naquele momento comandava ali os delegados da Polícia Civil, e era o diretor de Polícia Metropolitana, ele negou, disse, não, não vou entregar. Mas ele, ao mesmo tempo, requisitou um opala de um motorista que passava ali pelo local, requisitou o opala e entregou para eles. Mas o radialista Mário Sérgio, Mauro Sérgio, nesse momento, ele tira o crachá da mão, se aproxima, se eu quero falar com você, se aproxima do carro, e o Melara puxa ele para dentro do carro. Aí fazem ele assumir o volante do carro. Minha nossa. Só que o carro também não vai longe, estraga em cima do viaduto, se eu não me engano, é Dona Leopoldina, alguma coisa assim, o viaduto perto da URGS ali. Da João Pessoa. Da João Pessoa. Exato. O carro estraga ali. E é o momento daí que eles param o taxista. Mas aí ele é liberado ali? Não, o motorista do táxi segue no volante, só que aí o Mauro Sérgio continua, aí eles estão com quatro referências contando o motorista de táxi. Passou a ter quatro referências, sete pessoas dentro do táxi. Só para a gente fazer um ponto A, tem também um carro vai para o bairro lá que eram três, que foram para a zona leste, para o lado da lomba do Pinheiro, e esse carro cai no atoleiro e está uma escuridão. Isso soube por colegas porque não fui para aquele lado. E nessa escuridão, eles começam a fazer ameaças graves, eles ameaçam colocar fogo nos reféns, se a polícia se aproximasse, porque a polícia é próxima, chegou a encharcar de álcool a roupa do refém, um chega a acender o isqueiro, uma coisa bem sádica. Aí os reféns, dois dos reféns, é bom, a gente vai morrer, mas vamos morrer lutando. Briga com eles e consegue fugir, correr aí na escuridão. Mas fica um refém. E eu não sei se os policiais acharam que os três reféns tinham escapado, ou se não se importaram com isso e começaram a atirar no carro. E aí esse refém que ficou no carro, que era o filho do diretor do hospital, enquanto o pai dele era baleado lá na Ivo Corcel, ele levava 11 tiros ali, mas sobreviveu. E aí chegaram no HPS, levados para a polícia, primeiro esse refém com 11 tiros, depois, na sequência, de 10 em 10 minutos, chegavam as viaturas com os três amontinados já mortos. E aí, depois disso, eles chegam, então, o Melara já com o taxista vai... Antes disso, também, o carro, o outro carro, o terceiro, então vamos usar assim como o terceiro, que nós falamos nele, que ultrapassou o carro do Melara ali na Ivo Corcel, quando houve a pane, ele segue lá em direção ao Shopping Guatemi. Lá, eles batem num poste, colidem com um poste, dois dos amontinados, que era o Chico Cavaleiro e o Bugigão, pegam reféns para a polícia não se aproximar, andam um pouco, liberam os reféns e correm, e se escondem na área do Cautrin Clube, onde acontecia um casamento, por sinal, lá no Cautrin Clube, e eles se escondem, mas acho que os convidados, ninguém ficou sabendo que estavam lá dentro. O Chardozinho, que dirigia esse carro, tenta assaltar um motorista de lotação, o motorista fecha o vidro, não atende ele, ele dá um tiro, até pega de raspão no braço do motorista, aí ele não conseguiu entrar na lotação, ele segue em direção ao estacionamento do Shopping, e aí que tem o segurança do Shopping, esperto, fingiu que não estava sabendo de nada, e aí quando o Chardozinho se aproximou dele, o segurança apontou a arma e ele entregou para a polícia. Foi o primeiro a ser capturado. Isso enquanto o carro do Melarda ainda estava trocando de carro. Sim, rodava toda a cidade, e todo aquele temor na cidade, quer dizer, tem fugitivo, a solta, a polícia está atrás, e tinha, era um comboio, na verdade, né? Eram imagens impressionantes, assim, desse comboio, da fuga, era a imprensa, era a polícia. Começou na, como eu falei, começou na tarde de quinta, isso já é a noite de sexta daí, né? Vejam quanto tempo se passou, né? De todo o relato que vem sendo feito, em função até do tempo que a gente tem, nem dá para ficar pontuando e marcando, né? Acho que, por sorte, aquele dia estava muito frio. Até havia caído neve granular na manhã da sexta-feira em Porto Alegre. Havia caído neve granular e estava muito frio ali. A noite estava 3, 4 graus, mais ou menos, mas uma sensação térmica, acho que de zero. Então, a cidade, por isso, já estava vazia. Mas, de qualquer maneira, as pessoas estão acompanhando pelo rádio, aquela loucura toda, e tem que se fechar em casa. E, por sorte, porque no outro dia, dá para ver que havia marca de tiros por vários prédios em ruas diferentes. Houve pelo menos dois acidentes envolvendo viaturas, acidente de trânsito. Claro, claro, da fuga, da perseguição. E aí, vamos voltar para o parênteses, nesse momento, o Renato acompanha toda a movimentação, volta para a sua pesquisa. Isso. No seu cantinho do castigo. É, não, é que daí, da noite de sexta-feira, eu fui na quinta, lá para o presídio. Sexta, fiz o meu expediente normal, pesquisa. E aí, a sexta, depois do expediente, eu comecei a acompanhar toda essa perseguição para as ruas. E aí não parei mais, né? Daí fui acompanhando. Fala daquele momento que você encontrou o teu colega e teu colega disse, olha, de um recado para ti. Exato, aí já estávamos no plaza, quando, acho que alguém deve ter dito, olha, quem é que está aí? Ah, está fulano, Beltrano e tal, e o Renato. Aí, uma chefe lá do jornal, perguntou, o que o Renato está fazendo aí? Aí ele foi me perguntar, disse, olha, ela quer saber o que está fazendo aqui. Aí eu disse, olha, disse para ela que eu estou de folga. Que eu estou de folga, estou aqui. Já bateu o ponto, estava liberado aquele dia. Estou de folga. Mas aí também teve ali, na matéria, aí te deram um créditozinho, né? Porque daí tu ficou ali como colaboração. Colaboração, exato. Que também não era justo, só ficar de espectador, até porque o jornalista não fica só de espectador, né? Não, não tem jornalista num fato desses que... Tu ia ali a campo, vamos lá, vamos retomar aqui, porque a gente está chegando, então, no fim, realmente, a última rota do Melara, que foi o Plaza São Rafael, naquele ato de loucura, né? Sim, foi... Pela descrição, eu ouvi duas versões, uma das estagiárias. Refém. Porque, o que que eles disseram? Eles chegaram a ir até as imediações, que iriam invadir a churrascaria Zequinha. Só que havia muitos ônibus, e eles disseram que ficaria depois ruim de sair dali. Sim, escapar. Aí voltaram para o centro, em direção ao centro. E, no centro, a informação é que eles queriam invadir o Palácio Piratini, onde estava sendo realizado um casamento. Seria uma loucura, obviamente. Seria uma loucura, porque eles não chegariam, obviamente, não iam conseguir invadir o Palácio. O policiamento estava reforçado ali. O casamento da enteada do governador ao seu colar. Então, governador. Estava casando, exato. E estavam correndo a festa, então, na noite de sexta-feira. A estagiária fala que, quando chegaram perto do hotel, ela disse, ah, então vamos invadir o hotel. Vamos invadir o hotel e tal. Ela disse que é ela que deu a ideia. O motorista, que tinha falecido, mas eu era meio cliente dele, casualmente, porque ele parava, tinha um ponto do lado a zero hora, e ele parava ali, o Silvio. E aí ele me disse que, o Melara, que disse para ele, invade, entra no hotel. E aí que ele disse, não, mas a porta está fechada, que era uma porta de vidro. E aí disse que o Celestino lhe embotou a arma na cabeça, ele disse, não entrar até o primeiro a morrer. Ele não pensou duas vezes, acelerou e entrou. Aquela famosa cena do... Vidro abaixo. E aí, para o roteiro do cinema ficar ainda mais inacreditável, vamos contar para quem não era nascido naquela época, que convenção, que encontro que acontecia dentro do Plaza São Rafael naquela noite. Acontecia um seminário, um evento de psiquiatras. Que loucura, não é? Um evento de psiquiatras. e foi algo assim, porque... Aquela correria, imagina assim, já deviam estar sabendo, porque as TVs estavam noticiando, o Jornal Nacional dedicou... O Cid Moreira, tom dramático, falando em Porto Alegre e tal. E aí, imagine, está sabendo que está acontecendo um motim, e daqui a pouco, entra um táxi, quebra a porta de vidro, para no saguão, e desce os bandidos armados com reféns. A imprensa toda atrás, a polícia toda atrás. A polícia, mais de 100 policiais. Imagina, talvez, se alguém não soubesse o que estava acontecendo em Porto Alegre, podia até pensar que era um filme, que era um sete. Uma gravação. Sim, que era um sete de filmagem, aquilo tudo. Mas não, era real, era tudo real. E só para a gente contextualizar também, foram 14 horas que a gente refizesse suas contas. É, no Plaza, mais ou menos isso. Dentro do Plaza, 14 horas. E aí tem um detalhe muito curioso da parte do Renato, enquanto nós conversávamos, que tu trazes assim para mim, que os repórteres faziam uma certa escala, porque terminava o expediente. A gente trocava as equipes, trocavam rendidos. Talvez nessa hora que tem um percebido, lá nós tínhamos informado a redação, a que eu estava lá, porque eles normalmente ligavam, quem é que está aí? Ah, vão mandar fulano, está para render. Só que eu, como não estava trabalhando oficialmente, eu fiquei o tempo todo. Eu não saí, não fui redido. Exceto o homem da pesquisa. Esse não precisava bater o ponto, esse ficou lá todo o tempo. E eu até te... E como era o outro dia, era sábado, né? Aí, então, eu estava tranquilo. E aí, nesse desfecho final ali, bom, aí a gente tem muitas contas aí, né? Tem o sono, os entorpecentes, enfim, eles provavelmente beberam também ali, tinha... Enfim, como é que se deu aquele desfecho? Como é que estava a imprensa ali ao redor? Já tinha toda aquela ansiedade, angústia, apreensão, se esperando já um desfecho, né, Renato? Exato. Não, aquela expectativa, mas sempre assim, pensando, será que eles vão se entregar? Ou será que... Porque... Se teriam mais mortes também, né? Exato. Porque o Melara, eu assim, particularmente, achava que o Melara era capaz de se entregar. Mas o Fernandinho, ele já era bem mais difícil, assim, era um preso e ele era bem nervoso, tanto que no início do motim, ele chegou a gravatear um refém, só e depois a gente soube pelos depoimentos do refém, ele chegou a gravatear um refém e criar, era um agente potenciário, ele queria matar já na hora. Depois, ainda lá dentro do hospital, pegou outro refém e disse eu vou te torturar agora até a morte e aí apontou para o outro e tu vai ficar assistindo aí para ser testemunha. Então, eu não sabia se ele seria capaz de se entregar. O Melara, eu diria, que sim, porque o Melara, ele era o rei das fugas, mas também o rei de fracassar em fugas. Melara tinha uma... Melara, quando a penitenciária estadual de Charqueadas era a penitenciária, assim, considerada a segurança máxima, ninguém tinha fugido de lá, era chamada de pato pelos... É chamada até hoje, porque eles comparavam com a caixa forte do Tio Patinhas. E o Melara, ele foi o primeiro e o segundo preso a conseguir fugir de lá. Ele fugiu duas vezes sem que nenhum outro tivesse conseguido fugir. E aí, naquele dia, bom, 14 horas, como é que a imprensa fez banheiro? Como é que faz para você alimentar? Como é que faz? Eu me lembro que cafezinho a gente tinha ali. Eu acho que o Plaza deixou umas garrafas térmicas ali. Banheiro também a gente podia usar ali do hotel. a estrutura do hotel. Mas estava a coisa bem confusa. Mas também, às vezes, não dá muita fome, Também está naquela adrenalina, está na tensão ali. Na tensão. E tu, assim, acompanhando, colaborando, o que tu tinha de material teu, assim, de caderno, bloco, já que celular não tinha? É, sempre com bloco, bloco e caneta, sempre. Aí, se eu visse alguma coisa, ou ouvisse alguma coisa, claro, não estava, passava, colega que estava no livro do Nilson Mareno. Humberto Trezzi participou da cobertura, o Nilson Mareno, Alexandre Bach, Carlos Wagner, era um grande repórter. Falamos aí da Cris Fingerton também. Cris Fingerton, sim, pelo SBT. Osíris Marim. Lucian Menvink, pelo Correio. Osíris Marim. Pela Rádio Gaúcha. O Diego Casagrande. Pela Gaúcha. Também, Ricardo Azeredo, pela RBS TV. Sim, Ricardo Azeredo acompanhou boa parte do Motim pela RBS TV. Lá no Plaza, inclusive, né? Eu me lembro que um tempo antes um oficial da brigada havia assumido as negociações. Ele havia assumido e aí a polícia civil e os agentes penitenciários, que também havia agentes penitenciários, os agentes penitenciários, ficaram mais afastados. Ele assumiu. Tinha um negociador, então. Passa a ter a figura do negociador. Mas isso eu ouvi ele dizer porque o Melara e o Fernandinho, eles correram para o lado de uma escada e ficaram ali entre o térreo e a sobreloja, tinha uma espécie de escritório ali, mas dava para ouvir porque eles gritavam para se comunicar com os negociadores. E eu ouvi uma das defentes gritar dizendo porque nós estamos aqui porque nós queremos. E aí o seu oficial se indignou, esse oficial do brigado e disse, ah, bom, se vocês estão aí porque querem, não sei o que eu estou fazendo aqui. Então eu vou para casa assistir o jogo do Brasil. Porque naquela tarde tinha Brasil e Holanda pelas quartas de final da Copa dos Estados Unidos, naquela tarde de sábado. Minha nossa. Ainda era 94, o frio de julho e ainda época de Copa do Mundo. Copa do Mundo. O que eu digo, eles conseguiram roubar a cena. Gente. Eles conseguiram roubar a cena. Só estava acontecendo uma Copa do Mundo, aqui um frio histórico em Porto Alegre e a semana que entrou o Real. Então, com todos esses acontecimentos, eles conseguiram chamar a atenção do país inteiro com esse motivo. Pararam o Rio Grande do Sul e exportamos notícias naqueles dias aqui. E aí, então, chega o momento que eles se rendem, que, enfim, o negociador consegue. É, não, eles exigiram, fizeram mais uma exigência que seria, queriam negociar com o desembargador desse Antônio Herpe, que era o, então, corregedor de justiça. Aí a polícia saiu, traz o desembargador e tal, encontrou, levou para lá, ele foi lá e fez o acordo, ele que deu o final. No acordo, ele prometeu que eles saíram em segurança, com coletes, a prova de bala, e que levariam eles de volta para a penitenciária com segurança, que nada aconteceria a eles se eles se entregassem, liberassem as referências. E até, tu relatas também que tu tens essa recordação de ser um dos últimos a deixar, então, né? Sim, sim. Claro que cada um teve que voltar para a sua redação, para escrever a sua notícia. Mas da Zero Hora, com certeza, foi o último. Eu tenho uma fotografia em que eu estou saindo, tranquilo, no bolso, no segundo bloco, e a Cris Finger está dando o último boletim dela ali, ela aparece na foto dando o último boletim dela na frente do Plaza. A gente costuma dizer também, a gente acompanha outras tantas faltas de violência ou não, mas que marcam a sua história, nas nossas memórias, e elas costumam trazer muitas mudanças. impactam, não só na maneira como a gente vive, mas, no nosso caso aqui de comunicação, na rotina dos profissionais da imprensa também. Conta um pouco, contextualiza, que mudanças essa fuga do Melara trouxe, o que repercutiu, o que acontece diferente a partir de então? Pois é, ali, há muitas coisas assim, depois até se discute, depois, me lembro que houve mais de um seminário, um seminário sobre o motim em si, mas seminários até sobre discussão sobre o papel da imprensa, porque isso aí é muito comum, a gente sempre avalia até que ponto a gente está sendo usado, qual é o nosso papel ali, porque, obviamente, um dos motins de 87, no segundo, eles exigiram que jornalistas fossem lá servir de barreira no carro, para a saída do carro, para que não houvesse perseguição. Alguns foram até colocados no porta-mala dos carros, alguns colocados no porta-mala para que a polícia não atirasse. Eu, assim, eu questiono porque isso é papel do jornalista, correr risco, correr risco atrás da notícia é uma coisa, mas correr o risco para interferir numa negociação. Eu sei que eu estava ali para contar a história e não para ser história. O Sanatinho está lá, fazendo o quê? Pesquisa. Exato. Ele está de castigo, de castigo, fazendo uma pesquisa, mas foi um castigo bom, depois é que vai se revelar que foi um castigo. Agora a gente já está finalizando aqui a nossa conversa então vamos explicar para quem está nos assistindo desde então por que depois se revelou que não foi um castigo lá tão grande ficar na pesquisa. Ah, sim. Pois é. Conta. O que aconteceu a partir daí? Exato. Quando eu fui para a pesquisa eu tenho uma grande amiguação pelo Marcelo Reck, diretor da RBS. Eu acho que é recíproco, porque ele sempre confiou no meu trabalho, sempre acreditou. Então o Marcelo Reck, até para incentivar e mostrar que é importante o trabalho de pesquisa e que dali pode render bom material, ele trouxe, que era correspondente da Zero Hora, no Rio de Janeiro, o Fernando Gabeira para conversar comigo. Porque o Fernando Gabeira havia participado do setor de pesquisa do Jornal do Brasil, na época, Áurea do Jornal do Brasil. E o Fernando Gabeira conversando comigo começou a falar e coisas assim que podiam ser feitas. E aí, e na época eu pesquisava sobre a falange, justamente isso, ouvia. A facção. A facção, a falange gaúcha. E ele me mostrou, olha, o que tinha lá só de microfilmes, jornais antigos, jornais e tal, e ele disse assim, que eu tinha tudo ali para escrever um livro. E aí veio a ideia de eu escrever o livro Falange Gaúcha. Quem me deu a ideia foi o Fernando Gabeira. Levei, e esse livro é muito curioso porque a minha ideia era, porque o governador Antônio Brito prometeu, no final de 96, desativar o Presidência Central. Só que a gente sabe que não aconteceu. E a minha ideia era finalizar o livro com a desativação do Presidência Central. Não aconteceu. Daí não tinha final. Acabei escrevendo lá que o Presidência Central, apesar de todos os problemas e tal, acabou não sendo desativado. Continua. Em 2003, eu já tinha arquivado o livro, até desistido. Em 2003, eu já estava no Diário Gaúcho, e resolvi mostrar o original para o Ciro Martins, que era o editor-chefe. Ele adorou. E mandou para o Marcelo Reck, que era diretor da Zero Hora. Foi uma coisa incrível que o Marcelo Reck leu, acho que em umas duas horas, porque ele já me mandou mensagem. Aí ele disse assim, só falta um gran finale, lendo a frase dele até hoje. Está ótimo, está ótimo o texto, mas só falta o gran finale. Quando o Melara morreu, em 2005, eu mandei uma mensagem para o Marcelo Reck, disse assim, acho que chegou o gran finale, e ele caiu do céu. E aí, então, terminei o livro. Eu atualizei até 2005, e encerrei com a morte do Melara. Mas eu estava tendo uma grande dificuldade de encontrar editoras que todo mundo elogiava, várias editoras elogiavam e tal, e diziam, olha, mas infelizmente a gente não está publicando esse tipo de assunto. De novo, sentei em cima do livro. Em 2007, eu me lembrei, poxa, o Davi Coimbra publicou uma série de livros, ele talvez me dê uma dica. Passei para ele, ele leu, e aí ele disse assim, olha, tenho uma ideia para ti. Fala com o Alexandre Bach, que era então o editor-chefe do Diário Gaúcho, sugere para ele publicar o livro resumido em forma de série no jornal. Quando eu desci, porque a redação da Zero Hora era em cima e a do Diário Gaúcho era embaixo. Quando eu desci, o próprio Davi já tinha ligado para o Bach e vendido a ideia. E o Bach, vamos, vamos começar. aí eu fiz em dez finais de semana, finais de semana, em 2007, contei a história resumidamente em dez finais de semana. Começou, eu me lembro que eu até acabei virando meio supersticioso na história do Sete, porque a primeira reportagem da série saiu no dia sete de sete de 2007, sete de sete de zero sete. E aí foram dez finais de semana e, por sinal, eu tinha 43 anos, quatro mais três, sete. E aí, e Falange tem sete letras, né? E aí saiu. Naquele ano, eu ganhei o Prêmio Arí de Jornalismo em primeiro lugar. Aí, três editoras, inclusive a RBS Publicações, que haviam rejeitado o projeto, me procuraram e acabei publicando pela RBS Publicações. Depois disso, virou um curta-metragem, por ideia da Tatiana Sager, que é minha sócia hoje, o curta-metragem Poder entre as grades, que deu, na sequência, o documentário central. Teve um grande sucesso. Central também tem sete letras. Eu tinha 52 anos quando ele foi lançado e... Bem supercioso. E... Que levou 16 mil pessoas ao cinema central e... debatido até hoje, inclusive no exterior já debatemos com a Universidade de Lisboa, de Nótica, de Coimbra, então, de Buenos Aires, fora as principais brasileiras aqui, as principais federais brasileiras e outros. E... foi tudo isso acontecendo, assim, tudo isso da história da Falange Gaúcha. Só porque tomou uma geladeira e foi parar na pesquisa, estão vendo isso. ver como as... Para mim, foi mais do que uma limonada desse limão. Para mim, foi muito mais do que uma limonada. É verdade. A gente falou agora há pouco também sobre o Osiris, a participação dele nessa cobertura, assim como o Zé Aldo, que tu recordou também. O Zé Aldo primeiro teve participação importante também na cobertura. E a gente vai chamar agora então o Osiris para compartilhar conosco o que ele lembra daquela noite gelada de julho que Porto Alegre parou. Bom, eu passei duas noites verdadeiramente mergulhado no presídio central. Noites frias, eu jamais vou esquecer. Estava na redação quando fui avisado do evento. Corri imediatamente para o presídio central. Havia uma expectativa porque ali haviam amutinados e a informação que se tinha era justamente no hospital do presídio. Jamais poderia imaginar que um dia e meio depois, na sexta-feira, depois de passar da madrugada inteira no portão, fosse franqueado o acesso para o presídio e pudéssemos acabar acompanhando em loco, direto, para e passo, ao lado dos carros a fuga em direção àquela noite desabalada com o Porto Alegre nas mãos de Melara. Mas eu lembro bem como se fosse ontem porque nós interrompemos a Copa do Mundo, a cobertura que era comandada pelo Armindo Antônio Ranzorim da Rádio Gaúcha lá do centro de imprensa nos Estados Unidos havia muita expectativa com o Brasil novamente e poderia se tornar campeão do mundo e nós interrompemos a cobertura da Copa que era o mais importante no Brasil naquela oportunidade e todos que estavam no IBC passaram a ouvir a cobertura da Rádio Gaúcha. E eu, Diego Casagrande, Felipe Vieira, Roberto Vilar e outros colegas acompanhando. Era a noite em que Porto Alegre ficou nas mãos do Melara porque tão logo saímos pela lameta lateral do central se uma correria desenfreada uma busca por parte da polícia uma perseguição começou a ser implementada e acabaram se dividindo aqueles veículos Gol que haviam saído do central eu com o Diego Casagrande rumamos justamente para o Plaza que era justamente onde estava indo o Melara jamais nós imaginávamos no caminho que iríamos acabar no Plaza São Rafael atirados ao chão com o carro rompendo a porta e ele simplesmente ingressando no Plaza e fazendo reféns e aí nós teríamos a madrugada adjacente mas foi uma noite de muito tensionamento jamais nós imaginávamos que teríamos que estar ali no pátio atrás do presídio protagonizando aquilo tudo fomos protagonistas servimos de escudo havia uma chuva fina que caía não havia limitações nós estávamos acompanhando e depois daquilo dificilmente outro jornalista conseguiu fazer uma cobertura daquelas e eu não esqueço porque foi a primeira que utilizamos um telefone celular a bateria não durava muito e logo imediatamente em seguida ali depois de uma hora de transmissão eu passei para o VHF para um transmissor de rádio que foi com o qual a gente fez o restante da cobertura e perseguimos um dos gols já que eles se dividiram e justamente neste que estava o Melara que acabou culminando com a invasão do Plaza São Rafael foi uma noite olha para ficar na história uma noite em que a cobertura de Copa do Mundo abriu espaço para Porto Alegre nas mãos do Melara e algo semelhante jamais se repetiu depois porque protocolos foram implementados nas negociações todas Obrigada Osiris por compartilhar e relembrar conosco o que aconteceu há 29 anos atrás essa fuga espetacular e o meu obrigado também a ti Renatinho por poder compartilhar e relembrar todos esses episódios a memória ele comprovou para nós está excelente então muito muito obrigada por ser o piloto desse projeto aqui da Coletiva.tv Eu que agradeço pois é a honra de ser o piloto honra e compromisso que compromisso mas muito obrigado muito obrigado a Coletiva Obrigada e para você que está em casa fique conosco é só o nosso primeiro episódio a gente tem ainda muitas histórias para relembrar histórias essas que ficam guardadas em Memórias RS Tchau